Manteiga ou margarina? Qual que é melhor contra a má circulação? Será que a margarina é um lixo, como muitos falam? Nem mosquito posa naquela substância de tão industrializado? Será que a manteiga, por ser um derivado, entre aspas, natural, um derivado de leite e de outras gorduras, é mais saudável? Ou qualquer um dos dois entope a circulação? Qual que é melhor pra gente evitar doenças cardiovasculares? Manteiga ou margarina? Então vamos juntos no vídeo de hoje, nesse tema polêmico. Manteiga, margarina, má circulação e trombose. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos relacionados a má circulação e trombose, você tem que se inscrever no canal. Toca no sininho pra ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos, assim você vai ser avisado de tudo que acontece aqui. Já aproveita pra clicar no gostei. E começar essa discussão do tema de hoje entre manteiga e margarina, quais os impactos dessas duas, desses dois alimentos na nossa saúde circulatória, é um tema bem complexo e a gente vai navegar por entre descobertas científicas recentes e também conhecer alguns aspectos históricos. Pra gente começar a entender qual é mais saudável pra nossa circulação, é muito importante a gente entender detalhes de cada um dos dois produtos, explorando, por exemplo, a sua composição, quais os efeitos no corpo e, claro, também explorar algumas pesquisas mais recentes sobre esses assuntos. Então vamos começar pela manteiga. É um produto tradicional derivado do leite, rico em gorduras saturadas e também em colesterol. Historicamente, a manteiga, ela tem sido parte da dieta humana por séculos. A sua composição é rica em gorduras saturadas e isso foi por muito tempo associado a um aumento do risco de doenças cardiovasculares. Isso, na verdade, se deve pelo fato da gente entender que essas gorduras saturadas, elas podem elevar os níveis do LDL, que é o colesterol, conhecido popularmente como colesterol ruim. E ele, por si, é um fator de risco pra aterosclerose, que é uma doença, uma condição médica onde se formam placas de gordura. Essas placas vão se acumulando nas artérias, podendo levar a eventos cardíacos, como um AVC ou um infarto. As gorduras saturadas são um tipo de gordura encontrada principalmente em produtos de origem animal, como, por exemplo, carnes vermelhas, laticínios integrais, alguns óleos vegetais, como o óleo de coco, que é rico em gorduras saturadas, e alguns derivados vegetais, como a palma. A característica química da gordura saturada é que elas não possuem ligações duplas entre os átomos de carbono na sua cadeia, o que torna ela mais saturada de hidrogênio. Mas a gordura saturada, por si só, isoladamente, uma pessoa saudável, com estilo de vida adequado, não vai ser suficiente para causar problemas circulatórios. Se a gente parar para ver, a manteiga tem raízes históricas profundas. A gente tem evidências do uso da manteiga 2 mil anos antes de Cristo. Nesses locais, tradicionalmente, a manteiga era feita batendo-se o creme de leite até separar a gordura do soro. E esse processo era manual. O animal fazia parte da rotina diária de muitas culturas agrícolas. Por outro lado, a gente acabou industrializando tudo e aí a manteiga deixou de ser pura. Aí que mora o problema. Não é o fato da manteiga ter a gordura saturada, é o fato dela passar pelo processo de industrialização e aí acrescentar produtos que não são simplesmente produtos naturais, mas conservantes e outros produtos para que ela tenha um maior prazo de validade. E já na outra ponta da nossa discussão, nós temos a margarina, que é um produto mais recente na história alimentícia humana, que foi criada como uma alternativa mais barata em detrimento da manteiga. A margarina foi feita a partir de óleos vegetais, principalmente óleos hidrogenados, e inicialmente ela era rica em gorduras trans. Historicamente é um tipo de gordura criada de forma artificial pelo processo de hidrogenação para tornar a gordura líquida em algo sólido e pastoso. E é aí que mora o perigo da margarina em si, porque as gorduras trans são particularmente nocivas à nossa saúde circulatória, porque elas comprovadamente aumentam o LDL e reduzem o HDL, ou seja, aumentam o colesterol ruim e pioram o colesterol bom, e isso ajuda a agravar situações cardiovasculares. Só que nas últimas décadas a composição da margarina foi mudando significativamente por conta dos fabricantes começarem a eliminar as gorduras trans dos seus produtos, substituindo por gorduras insaturadas, que são consideradas gorduras saudáveis. E isso aconteceu por conta da pressão do consumidor, que cada vez mais, sabendo sobre os riscos da gordura trans, começaram a cobrar por produtos mais saudáveis. Então essa mudança na composição da margarina torna ela uma escolha mais interessante, aquela que é rica em gorduras insaturadas, do que as versões mais antigas da margarina, que eram feitas com gorduras trans, com gorduras hidrogenadas. As gorduras insaturadas, pessoal, elas são encontradas em alimentos como nozes, sementes, peixes, óleos vegetais, que são considerados uma gordura que, de certa forma, para uma pessoa saudável não vai ser prejudicial, como é a gordura trans. As gorduras insaturadas têm mais ligações duplas na sua estrutura química, o que torna ela menos saturada de hidrogênio. E para você entender quanto tempo se passou desde a criação da margarina até o produto que nós consumimos atualmente, para você ter uma ideia de quanto avanço aconteceu depois disso, a margarina foi inventada em 1869 por Hippolyte Merger-Morri, na França. Gastei meu francês também, não é verdade? E isso foi uma resposta a um desafio a Napoleão. Napoleão que queria criar um substituto para a manteiga que fosse mais acessível e durável, e também que pudesse ser usado por suas forças armadas nas missões, e também fosse acessível à classe trabalhadora. Inicialmente, ela era feita a partir de gordura animal de sebo, Então a margarina foi evoluindo depois para ser feita por óleos vegetais, tornando ela um produto hoje vegetal, não mais animal como na sua origem. E a margarina também foi bem útil durante as guerras mundiais. Ela ganhou popularidade nesse momento por conta da escassez da manteiga e de derivados animais. E isso acelerou não só a aceitação, como também a inovação da margarina, que é o produto que nós conhecemos hoje. Então vamos entender o que aconteceu com esses dois produtos. A manteiga, inicialmente, ela era um produto mais natural e foi se tornando cada vez mais industrializada. A margarina surgiu com um produto de péssima qualidade, rico em gorduras trans, e depois foi sendo substituído por um produto com gorduras insaturadas. Nenhuma nem outra sozinha são vilões, não tem alimento vilão. Se a gente souber usar com sabedoria, nem a manteiga nem a margarina vão ser ruins. O que você não deve consumir de jeito nenhum são as gorduras trans. Elas, sim, são comprovadamente prejudiciais à nossa saúde. As gorduras trans, elas são um tipo de gordura insaturada que são modificadas quimicamente por um processo industrial chamado hidrogenação. E esse processo transforma o óleo líquido, vai ligando ele, né, mais ligações entre as moléculas para tornar uma substância sólida na temperatura ambiente para poder melhorar a textura, a vida útil e também realçar o sabor. As gorduras trans, que são particularmente prejudiciais à nossa saúde cardiovascular, elas, sim, aumentam o LDL, que é o colesterol ruim, e pioram o colesterol bom, que é o HDL, contribuindo para acúmulos de placas nas artérias e doenças cardiovasculares. Tanto uma margarina ou uma manteiga que tenham essas gorduras, aí, sim, elas serão prejudiciais. Mas, voltando na discussão entre manteiga e margarina, qual a melhor escolha, então, para a nossa saúde circulatória? A resposta, ela vai estar principalmente na escolha do produto. Você ler o rótulo. Qual tipo de gordura tem ali? Então, a chave é a moderação, claro, e a escolha consciente do produto. Ler os rótulos, as versões que você está consumindo, o que contém dentro daquele produto. Se você optar por uma manteiga, você deve... É muito importante você consumir uma manteiga mais natural possível, menos industrializada, e tomar cuidado com o excesso de gorduras saturadas. Se você quiser escolher a margarina, prefira aquelas que estejam livres de gordura trans e que contenham gorduras insaturadas. O segredo, então, é você conhecer o produto que você está comprando para levar para toda a sua família consumir. O rótulo, as embalagens vão te trazer todas as informações de tudo que contém aqui naquele produto que você está levando para a sua casa. Considerando aí quantidades saudáveis, cerca de uma colher de sopa de manteiga tem cerca de 7 gramas de gorduras saturadas. A recomendação seria você limitar a não mais do que duas colheres de sopa de manteiga por dia em todas as suas refeições. E isso, claro, como parte de uma ingestão controlada de gorduras saturadas. Porque se você consome, por exemplo, óleo de coco, ali tem gordura saturada. Se você consome na manteiga, somam-se os dois produtos. E embora haja uma recomendação específica para a quantidade de margarina, também é prudente que a gente use com moderação, assim como a manteiga não ultrapasse cerca de duas colheres de sopa por dia da margarina. Também lembrando que, por exemplo, nas nozes tem gordura insaturada. Se você come nozes e margarina, vai somar gorduras insaturadas nos dois alimentos. E aí você deve priorizar qualquer um dos dois, manteiga ou margarina, que não tenham gorduras trans. E além disso, é fundamental você considerar também o seu contexto dietético como um todo. Se você tem uma alimentação equilibrada, rica em frutas, vegetais, fibras, fontes também de proteínas, animais magras, junto com a escolha consciente de qual produto você vai levar para casa. E não é a manteiga ou a margarina que faz mal. É o contexto global. Se você está aí sentado no sofá, não faz atividade física, fumando, você acha que é a manteiga que realmente está te fazendo mal? E a moderação, mais uma vez, é a chave. E compreender que não tem alimento vilão. Nem a manteiga, nem a margarina são intrinsecamente boas ou ruins. Mas sim, o seu espectro alimentar, a sua qualidade de vida, o tanto que você se exercita, se hidrata, cuida do seu peso, é muito mais amplo. Esse equilíbrio depende de muitos outros fatores. E a transição de fabricação, tanto da manteiga e da margarina, que estão cada vez mais industrializados, que tem refletido na nossa dieta moderna. Cada vez mais desembalando alimentos, ao invés de descascando. Ou seja, usando alimentos cada vez mais processados, em detrimento dos alimentos mais naturais. Enquanto a manteiga manteve a sua simplicidade na produção, a margarina acabou evoluindo. A manteiga passou de um produto natural para mais industrializado, enquanto a margarina sempre foi industrial, mas as gorduras ruins foram sendo substituídas por gorduras um pouco melhores. Mas gordura, no geral, ela sempre vai ter um impacto na saúde cardiovascular. Então, esse contraste entre o antigo e o novo, ele é uma discussão eterna. Vai ter quem defenda a manteiga, quem defenda a margarina. Mas o que eu quero que você entenda, é que o essencial é você abordar não só a composição dos alimentos, saber o que você está levando para casa, mas também entender o impacto dos alimentos na sua saúde circulatória. O impacto que uma dieta equilibrada, um estilo de vida saudável, tem independente se você passa uma manteiguinha no pão ou não. Isso que é um elemento fundamental para a gente poder manter uma saúde cardiovascular, enxergar a nossa vida como um cenário global. O tanto que eu me exercito, o tanto que eu hidrato, o tanto que eu como alimentos saudáveis ou alimentos processados. Então, se você gostou desse vídeo, ele foi muito importante para você, melhor atento que é uma consulta médica que você já passou por aí. Eu te convido a contribuir para os nossos projetos sociais. É a forma que você tem de apoiar o nosso canal e indiretamente ajudar muitas pessoas. Nós contribuímos com alguns pacientes que precisam de trocas de curativo, úlceras varicosas que são de difícil cicatrização. Contribuímos também com pessoas de baixa renda que aguardam por cirurgias para veias entupidas. Então, se você puder e quiser fizer sentido para você, qualquer ajuda é bem-vinda. Eu tenho certeza que a sua contribuição, por menor que seja, vai nos ajudar bastante a salvar vidas contra má circulação e trombose. Você consegue fazer isso de duas formas. Aqui embaixo tem um botão chamado Valeu Demais. E na descrição desse vídeo tem um link com a chave Pix, onde você pode fazer a sua contribuição. Na descrição tem mais duas coisas importantes também. Tem um ômega 3 de qualidade. Se você quer uma gordura de fato saudável, pura e boa, na descrição tem um ômega 3 que eu tomo e recomendo pela qualidade e pela pureza. Além de um outro link para você conhecer o SOS Má Circulação e Trombose, o nosso programa avançado de combate às doenças da circulação. Mas antes de ir embora, deixa um comentário. Quero saber se você gosta da manteiguinha, se você usa a margarina aí na sua casa. Conta para mim, quais quantidades? Tem algum produto aí que você já consegue de um fabricante que faz de forma artesanal e que não seja industrializado? Deixa para mim um comentário nesse vídeo. Compartilhe a sua experiência, compartilhe o que você achou sobre esse nosso tema. Então não esquece de deixar um comentário e de não deixar de se prevenir. O melhor remédio para qualquer doença é sempre a prevenção. E a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Sem ela você não trabalha, você não consegue curtir a vida. Então se cuide, se proteja, se previna. E é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a cuidar de verdade da sua circulação, a combater da forma certa as doenças cardiovasculares. Te espero no próximo vídeo. Até lá.